É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai mexer o bumbum, tam, tam Vem desce o bumbum, tam, tam, tam Vai mexer o bumbum, tam, tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Vai triplo o bumbum Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Mas tá tipo com um vavazinho É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas é saliente Fica loucão e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum E aí E aí E aí Um treino bom bom Tchau, tchau.